Música Estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 Muito obrigado pela sua participação Agora eu quero aqui É claro, chamar os meus amigos Do Facebook que estão nos acompanhando Pela live no Facebook da TV em Tempo Pode colocar aqui Meu diretor na tela, pode aqui Aqui eu venho na 1, na 2 Na 3, onde? Na 2, na 2 Isso mesmo, olha só Quero aqui desejar um bom dia também pra Rosiane Leal Que já está nos acompanhando A Juliana Marques Se puder subir aí meu diretor Pode subir mais um pouquinho Um abraço pro Ronaldo, tá certo? Pro Luiz Barbosa, bom dia a todos Jornal Show, muito obrigado meu amigo Sobe mais, sobe mais Liene de Souza, um grande abraço pra você Minha querida Felícia Menezes Gente, bom dia, bom dia Luiz, melhor programa Obrigado minha querida Rosiane Leal, tá top Um ótimo dia, quem tá dizendo é a Suzane Motartu Olha aí A Mari Duarte, bom dia Luiz Meu Deus gente, muito obrigado pelo carinho Tem muito comentário Eu não posso deixar aqui também De mandar um abraço pro meu amigo Daniel Olá, lá da Zona Leste Que tá me assistindo Meu querido amigo Cadê a Valcosta? Este é doidão Olha, falando pra mim A gente faz o que pode A gente faz o que pode O Anderson Figueira Olá, bom dia Luiz Estou ligado em casa Assistindo pelo Facebook Sou muito seu fã E continue sendo Essa pessoa maravilhosa Muito obrigadinho meu amigo Quero mandar um abraço também aqui Pro meu querido amigo Nayuri Pra todo o povo Lá do Redenção Vou lá contigo essa semana hein amigo Grande abraço pra você Pro Clisma também Lá do Lanche do Pezão Lá do Alvorada 12 Um grande abraço pra vocês Meus queridos amigos Vou aqui na 3 Pra dizer o seguinte gente Eu sei que você tá sentindo falta Do nosso querido amigo Valdir Rocha Valdir Rocha não está aqui hoje Tá certo? Porque está com sua família Ontem o seu pai partiu pra glória Está com Jesus Tá certo? E por isso ele não está aqui hoje Pra estar dando todo o suporte A família Tá certo? Grande abraço O meu amigo mais Ele vai estar aqui conosco Tá certo? Se não amanhã Semana que vem Tamo junto então Olha só Coloca a sirene agora Isso a sirene Bandidos precisam ser estudados Sabe por quê? Porque pra fazer o mal Eles tem uma criatividade Que eu vou te contar Deixa eu dizer uma coisa pra você A moda agora Pra esses soldados Do capeta É colocar tábuas Com pregos Para furar o pneu dos carros E pra quê? Pro carro parar E o assaltante Render as pessoas O Vanderlei Modesto Vai explicar essa história Aqui na tela do Namira A falta de iluminação pública No local É o que facilita a ação dos bandidos Nós estamos na estrada Que dá acesso Do Novo Aleixo Até o São José Zona leste de Manaus E aqui Essa área De mato que você está vendo É onde os bandidos ficam Principalmente à noite Agora vejam só A ideia De jirico Desses bandidos Eles pegam Tábua Pegam tábua E aí eles colocam Essas tábuas aqui No meio da pista Aqui assim E nessas tábuas Tem prego Quando o motorista Vem passar Fura o pneu E quando fura o pneu Eles atacam Eles chegam armados Com armas Caseiras Que eles mesmos fabricam E aí Os motoristas É quem sofrem As consequências E o fluxo de carro Olha É intenso As pessoas querem Curtar caminho Para não irem Pela Avenida das Tões Param Passam por aqui E aí Fura o pneu E o jeito É o que? O jeito É Ter que trocar o pneu Quando vai trocar o pneu O bandido vem Perdeu, perdeu, perdeu Situação difícil Complicada Que está acontecendo aqui Nessa variante Que dá do Novo Aleixo Até O São José Atrás do César Eu vou tentar conversar Com os motoristas Para ver Como é que fica Essa situação O que eles estão achando disso? Muito perigoso, né? Perigoso aqui Nessa situação à noite também Muito escuro aqui Falta iluminação Se tu vier no caminhão Tu para ou tu passa por cima? Passo por cima Muito errado, né, cara? Ainda mais no lugar desse aqui Que é deserto, né? E aí Aconteceu uma merda E o cara se complica todinho, né? Até parar com uma situação dessa O que tu faz? Tu para ou tu passa por cima? Rapaz, eu passo por cima O pneu furo E aí Chega do mesmo jeito, né? Tem que ter uma viatura Que vai no aguardo aqui, né? As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Hey! Wanderlei Modesto Que está ali explicando A situação dos motoristas Que por conta da falta de iluminação Não dá para enxergar O que está ali na frente Na rua E muitas das vezes E muitas das vezes Ficam com o pneu furado Com essas armadilhas Que os criminosos andam fazendo Justamente Para cometer diversos assaltos Ah, Luiz Mas o que tem a ver A falta de iluminação pública Com a segurança? Tudo, meu querido Tudo, meu amigo Imagina que você está passando Pela rua à noite E você não está enxergando nada E de repente Do meio do mato Sai um soldado do capeta Te aborda E pede ali O seu celular O seu dinheiro Tudo que você tem O que facilitou Para ele fazer esse assalto Falta de iluminação pública É por isso que eu peço Para você Que está aí do outro lado Você, meu amigo Você, minha querida Que na sua comunidade Na sua rua No seu bairro No seu conjunto Não tem iluminação pública Manda para cá A denúncia Está aqui, ó 993276649 Está faltando energia Todos os dias O poste está quebrado Meu amigo Manda para cá Manda para cá A sua denúncia Que a gente manda Uma equipe de reportagens Para mostrar a sua dificuldade Porque o programa Não é do Luiz O programa não é do Luiz Não é do Atlas Não é do Valdir Não é do Rayan O programa é você, meu povo O programa é para você Se não entrar matéria aqui Vai entrar no Agora Porque o Agora é comunidade O Agora quer trazer você para perto Quer contar a sua história Está certo? Então a gente fica acordado assim Falta de iluminação pública Ali está tendo dificuldade À noite os camaradas estão andando armados Manda a denúncia para cá Que a nossa equipe de reportagem Vai até você E explica aquilo que você está passando Está certo? Fechar? Está combinado assim? Então vamos para cá Eu vou na dois Vou na três Dois menores foram apreendidos Suspeitos de cometerem assalto A um ônibus na zona norte da capital Quem tem as informações É a nossa querida Babi Aqui na tela Dona Mira Esse foi mais um assalto A transporte coletivo Aqui na capital Dessa vez Foi o ônibus da linha 304 De acordo com testemunhas Essa dupla de assaltantes Entrou no ônibus No terminal de integração T3 E quando chegaram na avenida Max Teixeira Eles anunciaram o assalto Inclusive Eles estariam em posse de uma faca Uma arma branca Só que o motorista foi esperto Ele percebeu a ação criminosa E viu mais à frente Uma operação catraca Uma operação da polícia Então ele parou e entregou Os dois homens para a polícia Que ao abordarem Constataram que eles estavam sim Com uma faca Então todos os dois Eram menores de idade Inclusive E por isso Foram encaminhados A delegacia especializada Em apuração de atos infracionais Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Sabe o que eu acho Isso é falta de porrada Isso é falta de uma sandalhada Não meu diretor Desculpa meu diretor Estou sendo corrigido Tu não pode falar Eu falo Meu amigo eu apanhei E não vão querer prender minha mãe não Pelo amor de Deus Eu apanhei desde os meus Oito anos de idade E hoje estou aqui Não recorri a esse tipo de situação Não fui em busca de dinheiro Assaltando as pessoas Invadindo a casa dos outros Colocando em risco a vida de cidadãos Não Não fiz isso Estou aqui hoje Apresentando um programa de TV Na TV em tempo Mas esses camaradas Querem tudo fácil Penso que é tudo fácil Penso que não precisa estudar Penso que não precisa trabalhar Deixa eu dizer uma coisa para você Esse caminho que você está querendo viver Meu amigo Só tem dois Só tem dois fins para você Ou é cemitério Ou é cemitério E eu te dou a opção de escolher ainda Tem São João Batista Tem Parque Tarumã Tem o do São Raimundo É só Tarumã? É só Tarumã que vai é? Ah meu diretor está dizendo Que só vai para o Tarumã Agora que São João Batista Não cabe mais ninguém Está mais lotado que o Maracanã lá Então presta atenção meu amigo Eu tenho certeza que a sua mãe Não quer isso para você Não quer isso para você Vem para cá comigo Porque olha só No primeiro bloco Você lembra que a gente falou Da plantação de maconha? Pois é Lá no município de Alvarães Perto da minha querida Tefé É quase parecido O pessoal do KLB do crime Isso, o triozinho ali Foi preso porque estava vendendo droga Lá no município Marcelo Macedo O homem da camisa apertadinha Tem o destaque aqui para a gente Na tela do Namira No município de Alvarães Os policiais militares Estavam realizando Um patrulhamento de rotina Quando avistaram dois homens E uma mulher atitude suspeita O trio estava desembarcando Em uma canoa E ao perceber a guarnição Eles ficaram nervosos E tentaram se desfazer De alguns objetos Só que os policiais Fizeram as buscas Ali no local E encontraram em posse deles 25 gramas De supostamente Pasta base de cocaína 24 gramas De supostamente Substância entorpecente Do tipo skank Uma bolsa de cola Contendo uma balança De precisão E 12 reais em espécie O homem de 22 anos E 12 menores de idade Sendo um de 15 anos Do sexo masculino E o outro De 16 anos Do sexo feminino Ambos foram detidos E conduzido a delegacia De alvarães No local A menor foi revistada Por uma escrivã De polícia civil Sendo encontrado 12 trouxinhas De supostamente Substância Entorpecente Do tipo crack Momento Em que foi dado Voz de prisão A acusados Todos foram apresentados A autoridade policial E estão à disposição Da justiça Eu volto com você Ao estúdio Muito obrigado Marcelo Macedo Olha só Antes Coloquem mais Do Marcelo Macedo Aqui pra mim Por favor Rapidão Gisele Separa aí mais Do homem Da camisa apertadinha Marcelo Macedo Tá fazendo 32 anos Hoje meu amigo Grande abraço Pra você Que Deus ilumine A sua caminhada A sua família Muita saúde Paz e prosperidade Fechou Fechou Isso Agora vem pra cá Comigo Estão voltando As aulas Aqui em Manaus É tanto pra quem estuda Em faculdade Universidade Pra quem estuda Colégio particular Ou colégio público O negócio é o seguinte Lá no centro Tem tudo isso Tem universidade Tem colégio particular Tem colégio público Se tem tudo isso Tem estudante Em paradas de ônibus É uma área De grande movimentação Por conta do comércio Só que já tá acontecendo Aquilo que nós falamos Arrastões Lá no terminal de acesso Próximo ao colégio militar Isso mesmo Ali na Avenida Paminondas Começaram com os arrastões O Vanderlei Modesto Esteve lá E traz os detalhes Aqui pra gente Na tela do Namir Ponto de ônibus Da Avenida Paminondas Centro de Manaus Bem próximo ao colégio militar Foi daqui que partiu A denúncia anônima De que ninguém pode mais Pegar ônibus Aqui o sossegado Principalmente à noite Porque a bandidagem Está demais Vem, coloca a arma Na cabeça das pessoas Faz o arrastão E leva todos os pertences Então o que o senhor acha Dessa situação De não poder mais pegar Onde o sossegado É tranquilo É perigoso Pra caramba Aqui A pessoa não pode nem Pegar o ônibus aqui Que vem o cidadão E assalta a gente O cidadão É cidadão Tem que tratar assim Tem que fazer o que Solta tudo E eles voltam a roubar De novo E voltam a roubar de novo E as famílias Ficam presas Dentro de casa A gente não sai Nem pra ir no mercado Pra nada Pra nada Pra nada Tá uma bandidagem Só E a justiça É oculta De mostrar a cara Desses bandidos Que estrupa Que rouba Que assalta as casas Tá certo Eu sei que ninguém Pode mais pegar Onde o ônibus aqui Menina Que os assaltantes Tão demais É Eu tô sabendo agora Quase não venho aqui Ficou nervosa É Mas não pode andar Com o celular na mão mesmo Pode dar bandeira Que senão o ladrão Vem e pega As imagens são de Pedro Paulo Na reportagem de Manderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Essa risada de ladrão Para o programa Na Mira Olha o pei Obrigado Manderlei Modesto Pra você dizer o seguinte Pra você que pensa Que o programa Tá montando matéria Tá trazendo aí É É Mentiras Né Essa não é a realidade Não é a realidade Meu amigo Acabamos de receber o vídeo Aqui Durante a matéria Mandaram o vídeo Por WhatsApp Eu quero mostrar pra você Que tá aí na tela Fica Corta pra três aqui Isso Corta pra três Olha o vídeo de segurança Isso lá no distrito industrial Olha o que acontece Nas paradas de ônibus Os trabalhadores Estão esperando a rota Tá certo Olha como é Coloca de novo aí Olha aí Olha só A sem vergonha Me diz uma coisa Ricardinho Eles estão ali Com alguma máscara Não Eles estão de capacete Não Eles estão com medo De mostrar o rosto Não 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 estão Pelo amor de Deus É isso que acontece Aqui em Manaus A safadeza A vagabundagem Né E muitas das vezes A impunidade Tá trazendo essa realidade Pra população de Manaus Pra população do estado Do Amazonas Isso foi enviado Pelo WhatsApp Tá certo Uma denúncia enviada Pelo WhatsApp Agora pouco Quanto a matéria Estava no ar A gente espera Né Que com isso A população Possa tomar mais cuidado Tá certo Possa se prevenir Esse tipo de situação Pra que você não seja vítima Mas esse vídeo aí A gente só colocou agora Porque foi enviado Pra esse WhatsApp Aqui ó 993276649 Qual é o número Luiz? Vou até Vou até pausar 993276649 Qual é o número Luiz? 993276649 Então se você tem vídeo de segurança De câmera de segurança Se você tem foto de bandido Que assaltou você Que assaltou o pessoal Da rua da sua casa Manda pra cá Que a gente quer ajudar Você que nos assiste Todos os dias Tá certo? Eu quero que você Possa participar do programa Porque o programa é pra você Tá certo? Agora enche a tela, Gesell Mais uma vez aí Enche a tela aí Olha só Agora pouco foi Vanderlei lá no centro Falando sobre A quantidade de assaltos Que vem acontecendo Nos pontos de ônibus E você tá tendo acesso aí A um vídeo de câmera de segurança A um vídeo de câmera de segurança Que Que está mostrando a realidade Nos pontos de ônibus No distrito industrial de Manaus Trabalhadores Que estão ali Saindo pra trabalhar Estão esperando as rotas Que são assaltados Antes de entrar No transporte público A polícia fez a operação Catraca ontem à noite E eu espero E eu espero Que todos os dias A gente possa contar Com a nossa querida Polícia Militar do Amazonas Tá certo? Que a gente possa contar Com esse trabalho Que eles vêm fazendo Que por menor que seja Que por menor que seja A gente só caminha Se a gente iniciar algo A polícia já tá iniciando Tá fazendo a parte dela E você que tá aí me assistindo Você também pode fazer a sua Como Luiz? Denunciando É denunciando Se a gente não tiver medo De denunciar Se colocar a boca no trombone Não precisa nem dizer Seu nome meu amigo É só você denunciar E dizer o que que tá acontecendo Que aí a polícia vai lá E faz a parte dela Tá certo meu diretor? Já voltou pra mim? Rapaz, os caras tão me vendendo no ar Não acredito Meu povo Eu vou pro rápido intervalo Mas é rápido mesmo E já já a gente tá de volta Não sai daí Valeu Mulir Todo o café 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 Legenda por Sônia Ruberti